Olha só, vai até sexta-feira, a semana latino-americana de prevenção ao afogamento. A campanha une 15 países da América Latina. No Brasil, 5.400 pessoas morreram afogadas em 2024. O quê? Isso tudo? 5.400 pessoas morreram afogadas em 2024? Com destaque pra quê? Pra crianças e adolescentes, olha. Aí tem que discutir isso mesmo, balança a reportagem. Pensando em reforçar a campanha, militares do Corpo de Bombeiros em Governador Valadares fazem treinamento e ações preventivas. A principal delas é a simulação de afogamento. Na ocorrência hipotética, uma pessoa se afoga na piscina e é salva pelos bombeiros. A gente realiza programas de treinamento todos os meses, mas a gente intensifica esses programas em épocas mais sensíveis. Como agora está chegando o verão, é mais comum que as pessoas se banhem ou procurem locais com água, a gente intensifica o treinamento de salvamento aquático. A Semana Latino-Americana de Prevenção ao Afogamento reúne vários países da América Latina. O objetivo é intensificar as ações de prevenção ao afogamento. Aqui no Brasil, a semana ocorre anualmente no mês de novembro. O Brasil registrou até agora 5.400 mortes por afogamento com crianças e adolescentes. Os dados são da Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. A segunda causa maior de morte entre crianças de 0 a 4 anos é o afogamento e a quarta mais comum entre jovens de 5 a 24 anos. Então a recomendação é que crianças estejam sempre acompanhadas dos adultos e crianças mais novas utilizem sempre coletes salvavidas e que sejam sempre supervisionados. Além disso, para que dê preferência a locais de banho que sejam vigiados por mais pessoas ou então por salvavidas. E que caso você esteja vendo alguém se afogando e você não saiba nadar, não tente, você pode ser mais uma vítima. Esse tipo de ocorrência é uma das principais causas de mortes evitáveis do mundo. O aspirante do Corpo de Bombeiros repassa outras orientações. Não ingerir bebida alcoólica antes de entrar em meios aquáticos. Tomar cuidado com selfies em cachoeiras, por causa das pedras. Tomar cuidado com o período de chuva, onde pode acontecer chuva na cabeceira da cachoeira, onde a pessoa não tem ciência de ser surpreendida pela água e não conseguir sair. E às vezes a pessoa ver a outra afogando, aí entra em desespero, se não tem a técnica de salvamento, nada de entrar também, né? Não, ela pode ser mais uma vítima. Então tomar muito cuidado. É muito bom querer ajudar o próximo, mas não ser uma vítima é mais importante.